O que é isso? Do nada, só de imaginar essa opção A mente do meu coração foi ativada Tem pena deu e não fiz amém Quando é que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu e não fiz amém Quando é que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Tiago feita Tá certo que a gente não dá certo Mas se não tá dando certo Então vamos dar errado A gente escrito junto é erro Mas erro maior é eu e você separa E eu não tô afim de te esquecer Do nada, só de imaginar essa opção A mente do meu coração foi ativada Tem pena deu e não fiz amém Como é que ressuscita o amor que já morreu Tem pena deu e não fiz amém Como é que ressuscita o amor que já morreu E tem pena deu e não fiz amém Como é que ressuscita o amor que já morreu E tem pena deu e não fiz amém Como é que ressuscita o amor que já morreu O amor que já morreu Como é que ressuscita o amor que já morreu A vida�� vulnerável Resuscitada e reagidas no Instagram Uma segunda intenção Mas segunda intenção Ah traiçã É mulher da torta não encarada Maldosa pouca roupa na imaginação E traição pra ser traição Não é só para ter contato físico do champ E daí Se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Que ama, fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Que ama, fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico No colchão De a vez 90% apaixonado E traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico No colchão E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Que ama, fala não E daí, se tem direct te chamando pra trair Mete o bloco e nos arroba a tentação É sua obrigação, respeita a relação Que ama, fala não Traição, pra ser traição Não é só quando tem contato físico No colchão Não é só quando tem contato físico Se eu tivesse largado o zoolê pra ficar com você Eu não estaria agora te vendo beijar outro cara Se eu tivesse te amado do jeito que era pra ser Eu não estaria agora gastando o soluz pra um mundo amalar E se o tempo cura enquanto o tempo dura pra cicatrizar Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer E se não existisse tanto sim, eu não teria cicatriz E se o tempo cura enquanto o tempo dura pra cicatrizar Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando pra você não me ver sofrer Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Vou começar te bloqueando Aprendi errando o que eu te pedi, pedi pra valer Se não existisse tanto sim, eu não teria cicatriz O que você te pedi, pedi pra valer O que eu te pedi, pedi pra valer Eu te pedi, pedi pra valer Eu te pedi, pedi para valer Você é por aí sofrendo, beba outra dose porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei, você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Eba sua formulagem com pachaça, se queima a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama, outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Fiz a minha parte, eu sei, você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Eba sua formulagem com pachaça, se queima a língua esfria e com brasa E olha como eu tô, o mundo não girou Beijando na boca, na cama, outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armando, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama, outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, armando, dobrado E não é você E nunca mais, nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Tiago Freitas Pra que falar Se você não quer me ouvir O giro agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda Mas essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Mas essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar Quando o tempo abrir E abre a janela E veja eu sou o sol E eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É a universidade Só quero te lembrar E quando a gente andava E quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar E hoje eu tenho a certeza E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar E quando a chuva passar E quando o tempo abrir E abra a janela e veja eu sou o sol E eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é a imensidão E quando a chuva passar, quando o tempo abrir E abra a janela e veja eu sou o sol E eu sou céu e mar, eu sou céu e fim E o meu amor é a imensidão Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar E escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal Agora tô jogando sentado no chão Quem é louco é de nós Quem é louco é de nós Eu disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco é de nós Eu tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar E escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou o ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso pra você, eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é louco é de nós Quem é louco é de nós Eu disse adeus querendo ficar Não sei se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco é de nós Quem é louco é de nós Quem é louco é de nós Eu disse adeus querendo ficar Eu sei se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é louco é de nós Eu não sei Quem é louco é de nós Quando eu me sinto só Te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em questão de segundos Vou pra outro mundo Outra constelação Não dá pra explicar Ao ver você chegando Qual a sensação? A gente não precisa A gente não precisa tá colado Pra tá junto Nossos corpos se conversam Por horas e horas Sem palavras Tão dizendo a todos Um pro outro O quanto se adoram Eu não preciso te olhar Pra te ter meu mundo Porque aonde quer que eu vá Você está em tudo Tudo, tudo Eu preciso De mim De mim Bora, Hugo, Alberto Alô, meu forró Nordeste Vigo Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor O que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me perdendo o fim Pra só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô com saudade Tô com saudade Diz o meu E num pesadinho Um beijo sem paixão Tô com vontade De inventar o mundo Ser pra sempre o guia Do seu coração Sou a metade De um amor que vibra Numa poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador Sou caçador Sem caça Sem você A solidão me abraça E sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você E eu sem você Eu sem você Tô com saudade Tô com saudade Vou viver Vou viver as mensagens Só assim me conforo Você tá indo embora É triste a despedida E como eu queria que tudo fosse um pouco mais normal Por que a Inglaterra Ficasse perto Aqui de Natal Quem dera se eu pudesse viajar Na sua maior Pensamento Ou até na asa do avião Mas por você Quem quis Se separar de mim Seja muito feliz Com sua decisão Mas se um dia Se você quiser voltar Não pense duas vezes Pois quem muito pensa É Eu vou estar aqui Como o Cidiju Te esperando amor Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Volta da Inglaterra Marcel, marca a promoção Alô, maçã produções A paixão é dos corações Diago Freitas 90% apaixonado Eu te prometo, não prometo em nada Também prometo não te cobra nada A minha vida ainda vai ser minha E as suas coisas continuam as suas E mesmo que ninguém entenda nada Falar de amor é fácil Todo mundo fala E quem são eles Pra dizer que eu tô amando Da maneira errada Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir Só pra vir ou voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Se eu te deixo livre É porque eu te amo A gente não precisa fazer nenhum plano Quando tô com saudades eu te chamo Eu deixo você ir Só pra te ver voltando Eu te amo 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 Nessa mesma cama, meus olhos em chamas No fim da garrafa eu tô tomando cana Pra ver se isso passa, mas nada adianta Já não sei o mês, nem dia da semana Me perdi de vez, é que parece que eu tô Tive no meu espelho se arrumar e sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois E foi melhor assim, é que parece que eu tô Tive no calada no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Queria voltar e fazer diferente Voltava à cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No quarto, na cama, em qualquer lugar Noventa por cento apaixonado Uh, Diego Freitas Meus olhos em chamas No fim da garrafa eu tô tomando cana Pra ver se isso passa, mas nada adianta Eu já não sei o mês, nem dia da semana eu me perdi de vez É, parece que eu tô te vendo no espelho se algo mais sair Demorou um tempo pra minha ficha cair Que não tinha mesmo jeito pra nós dois e foi melhor assim É, parece que eu tô te vendo calada no seu celular Demorou um tempo pra eu acreditar Que daqui pra frente ia ser sem você Eu vou apagar o que vivemos antes Esqueci você e o nosso passado Igual namorados, nós fomos amantes Dessa vez não importa quem estava errado Iria voltar e fazer diferente Voltava a cidade só pra te encontrar Matava a distância que existe entre a gente No quarto, na cama, em qualquer lugar E não me dá sucesso promoções Porra aí, vou viver É, parece que eu tô te vendo calada no seu celular É o Médio Madero de Agufritas Prepara, prepara, prepara Simplesmente, ela é muito gata Totalmente, toda combinada Dinocente, ela não tem nada Só um bagulho esvoito Mas se envolve com os quebrados Então confessa pra se mesmo que tu gosta de malado Tô reservado Você vem jogando e esse pão Ela vem quebrando Ela vem quebrando Ela vem quebrando Ela vem quebrando Vai ter sui Vem, vem Então confessa pra si mesmo É que tu gosta de malado Eu tô reservado Você vem jogando E a cinturinha Vem quebrando Ela vem quebrando Ela vem quebrando Vem novinha Surique do TF Avarizar Alô, Doutor Lucena, senta pressando, filho 90% apaixonado E 10% é fudar Ela quis conhecer o cafofetão Vou te mostrar quem manda, eu puxando o cabelo dela, dando tapa na balanda Eu puxando o cabelo dela, dando tapa na balanda E ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa pinta Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa pinta Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa pinta Ela voltou de pé na bamba, de tanta macetada que tomou essa pinta Segura a pressão, Gabriel, tá aqui, né? Vou lá, vim na pressão Vai, 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 vai Tu aligou, ó, suga, suga, vai Deixa meu velho e badena nos 23 Prepara que o dia não fez Prepara, prepara Toda a sua liente no partido Eu vou postura pra dentro, tá só vagar E o meu gostoso depois que ele me comeu Essa santuva criminal Calma, me defraga Relaxa que eu vou sentar Eu boto, eu boto Vai, vai, vai Gaspar na produsão Prepara, não vem Agora, quando eu pedi Vai, 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 vai Suígui Calma, me defraga E a marcha que eu vou sentar Agora, quando eu pedi Mas tira quando eu mando Calma, me defraga E a marcha que eu vou botar Agora, quando eu pedi Mas tira quando eu mando Suígui do Teja atualizado Senta, novinha, senta, senta Fala já Fala já Ficou Esse é o Medley Trap de Águas Britas O Trap Estado 084 Ficou Fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de olho e o corte americano Juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do corpo Me olhando Dentro do baile com o meu só tocando E eu sempre dizia que só você não viu É bem mais fácil eu ser isto agora E hoje nós tá forte pra você Cê viu, não era assim Hoje nós chega Copo de uísque Ela manda mensagem apagada Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado ouvi de danoizada Cê não nasceu ontem Pra não entender que não tem mais voz Fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Me juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do corpo me olhando Dentro do baile com o meu só tocando E eu fuma no fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de olho e o corte americano Juro, isso é o novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim E morde o canto do corpo me olhando Dois dose, bebida roda De salto alto Pra dar milano toda sensual Será que ela é do job Tava na França Vivendo numa praia em Dubai Quero saber o que se esconde Embaixo dessa mala Era o time pelada Me desperta o seu lado safada Deixar você molhada Só não ficar sem graça Tem que me acompanhar É o rap que a vida tá comendo O outro lado safado Posso te esperar Suígui do B E eu não sei quando eu vou Nem se eu vou querer te trombar Fregue-se o seu sonho Com cada na cama Ela faz coisa assim Com mais duas amigas Ainda é malha assada Depois que você se esconde Ela sempre trazia as preferidas Mas o tempo é que o seu lado É o rap que o cabelo do bato Tá analisando tudo Se precisa Vem, vem, dois, doze, bebendo a rosa De santo alto, pra dar milano toda sensual Será que ela é do jovem? Tava na França, bebendo numa praia em Dubai Empurra, 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 é o método de treco no zero de quatro Então vem assim, vem assim ó, prepara, prepara o método vermelho E a selha triste, dama de vermelho Passa na frente do bote, jogando o cabelo No insta, manda foto, na frente do espelho O uísque e gelo no copo louca, me mandando um beijo O RD, tô com o drip da moda, essas partes me amam, esses boi macha Fora esse Rolex, presidente, contas horas, essa poste macana, eu deixo a gastar A minha cara de velha, deixa apaixonada, as gatas do Morumbi e do Aná Recebe com o sujo, querendo tocar, eu sempre guiando toda madrugada Foda na França, whisky com gelo de cor Foto pro insta, só pra espantar meu jogo Deixa o menor voltar, já que nós tamo com dor Vou dentro da nave, consigo bandida, só pra tacar os olhos Foto pro insta, só pra espantar meu jogo Deixa o menor voltar, já que nós tamo com dor Vou dentro da nave, consigo bandida, só pra tacar os olhos Prepara, prepara, a festa do DF vai começar Malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bola no copo, o TB, tem maneiro Sussurra, meu vulgo, o TF é peso Cintura de mola, ela anda no baile Ela vem rebolando e acaba por mim Vem sentando pro TF, gosta do jeito grande Você anda por cima da maca, valgada, te olhando De corta-cara e tá vindo a puxada, eu tava vindo a si Pra tentar, eu te amo, no teu grupo de chá Mas, cara, cara, ela anda por cima da maca, valgada, te olhando Vem sentando pro insta, eu tava vindo a puxada, eu tô vindo a si Tentar, eu me fico molhando, eu vou pro comigo Repite, não para, guerreiro é gostoso Não para, não seca de novo, não para, não para, não para Deixa a cabela que fica molhada, deixa o olho e o fogo de turma não para O fogo de turma não para, o fogo de turma não para E 10% é pro carinho Malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBD maneiro, sussurra meu vulgo, TF é peso, também Cintura de mola, ela anda no bairro, ela vem rebolando e acaba comigo Deixar tá doco, TF gosta do jeito bandido Você tá por cima da vaca, volta e tá te olhando, eu te corta a cara de sapo Puxa meu cabelo, assim fica molhada, deixa o olho e o fogo de turma Você tá por cima da vaca, volta e tá te olhando, eu te corta a cara de sapo Puxa meu cabelo, assim fica molhada, deixa o olho e o fogo de turma não para A perra é gostoso, não para, não soca de novo, não para, não para, não para Deixar tá pra pela, quem foi com a mulher, deixa a olho e o fogo de turma não para O fogo de turma não para, o fogo de turma não para 10% é mudaria Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Onde cê vai lá em cá Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz igual Tá na hora de me apresentar pra sua família Tu vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala, dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Vale a nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala, dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Vale a nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos uma luta, uma brincada Tiago Freitas, apaixonando o coração 90% apaixonado Vem, tá na hora de me apresentar pra sua família Tu vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala, dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Vale a nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala, dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Vale a nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala, dos porta-malas Eu era o mala, dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Vale a nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala, dos porta-malas Disparador de alarme, abrindo de lata Vale a nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos uma luz Menos uma luz, uma noitada Menos uma luz, uma noitada Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão Me deu a mão, deu um sorriso Faz de que nós já nem vim Tá vendo agora estressada Às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma árvore pintada Pode agitar a foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir De ano três Tava enganando o coração 90% apaixonado Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for Meu bem, quando chegar vai ver que nossas malas Que o cê é mais que tem uma vida clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da naça e diz que quer sumir Ô meu milagre a quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes tarada Vou lá, preparo já só pra te ver sorrir Comprei uma árvore pintada Nordeste tá fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir De ano três De ano três Vem pra seu caminho apaixonado É, vai doer dizer adeus Por isso não, jamais me deixe amor É, tenho medo de perder seus beijos Com você eu quero um endereço E uma cama pra nojo É, então deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai Diz pra mim que jamais Não vai me deixar só pensando em nós O passado passou, o futuro chegou Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Para depois Tiago Freitas, abajonando o coração É, e vai doer dizer adeus Por isso não, jamais me deixe amor É, eu tenho medo de perder seus beijos Com você eu quero um endereço E uma cama pra nós dois É, então deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai, diz pra mim que jamais Não vai me deixar só pensando em nós dois O passado passou, o futuro chegou Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Diz pra mim que não vai, diz pra mim que jamais Não vai me deixar só pensando em nós dois O passado passou, o futuro chegou Vamos amar agora, deixa o resto pra depois 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 E aí Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Vamos amar agora, deixa o resto pra depois E aí Vamos amar agora, deixa o resto pra depois E aí Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Vamos amar agora, deixa o resto pra depois Vamos amar agora, deixa o resto pra depois